Esta camisa que você está vendo aqui, rasgada, é de um homem que escapou da morte por causa deste bem durável, que é esta motocicleta. Este homem foi vítima de disparos de arma de fogo, acredite. E só não morreu por um milagre, mas também, posso dizer, por causa de uma sacada dele, eu diria assim, uma esperteza da vítima, de simular que estaria morto, que foi atingido. Ele vai contar toda esta história? Ele não quer aparecer? Eu passei ali perto, numa rua depois da Praça do Bode, onde dois indivíduos já arrancaram a arma. Você viu a arma? Vi, provavelmente calibre de 38, 32, que era a arma de tambor. Mas quando eu vi, eu já pensei, é assalto. Então eu pulei da moto, eles falaram algo, eu pulei da moto e deixei. Caí, levantei e saí correndo. Um deles ainda correu atrás de mim, só que não conseguiram pegar. E aí ele foi e efetou um disparo. Onde eu simulei que tinha me acertado e eles desistiram. Mas logo depois eu pulei na esquina, eles pegaram a moto e saíram. Elogiar mais uma vez o trabalho da Polícia Militar, que cercou a área, fez o cerco a área e recuperou a sua motocicleta de ali para trabalhar. E agora está aqui vivo, contando a história para a gente. Com imagens de Wesley Lopes, Daniel Evangelista, para o Canal do Povo.